Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o financiamento de veículo BV, você que escolhe seu veículo, pode ser um carro, pode ser uma moto, um caminhão, um ônibus, é você que vai escolher também o valor que você vai dar de entrada, a quantidade de parcelas, pode ser um veículo novo ou pode ser um veículo usado, é isso mesmo. Então, carros novos usados que podem ser comprados ou diretamente de uma loja, vendido por uma loja, ou se você preferir, se você tiver contato direto com aquele proprietário que está querendo vender o veículo, você também consegue fazer o financiamento na BV, tá? Então, as parcelas são fixas, vão ser definidas no momento que você realizar a contratação, então você vai saber o valor que você vai ter que pagar mensalmente, você consegue parcelar esse financiamento de 3 até 60 meses, claro que se você quiser antecipar o valor das parcelas que está de forma antecipada, você pode, tá? Para contratar você tem que ser maior de 18 anos, o valor do financiamento mínimo é de R$ 1.500,00, e a renda mensal que pode ser comprometida para o pagamento das parcelas é de até 30% da sua renda, tá? Da sua renda bruta. Então, você vai precisar de alguns documentos para você conseguir financiar seu veículo na BV, você precisa do seu RG e CPF ou da CNH, precisa também do comprovante de renda e do comprovante de residência. Em relação ao veículo, você vai precisar do documento do veículo, no caso, veículos usados, você vai precisar do DUT e nota fiscal ou declaração de faturamento para veículos que são novos, tá? Então, o passo a passo é muito simples, então você consegue fazer o financiamento diretamente, como eu falei, através de um vendedor específico de uma loja, então você vai escolher, caso você escolha um veículo de uma loja parceira, é só você dizer àquele vendedor daquela loja que você quer financiar com o BV, tá? Com o banco BV. Se você for comprar direto com uma pessoa, aí nesse caso você tem que fazer o pedido de financiamento em uma loja da BV. Então, você faz esse pedido de financiamento, depois que o pedido é enviado, ele vai passar para algumas análises, e é óbvio que o banco vai verificar como é que está a sua situação financeira, como é que você está aí no mercado, se você já comprometeu sua renda com outros empréstimos e financiamentos. Isso tudo é muito rápido, em questão de cinco minutos o banco já consegue ter essas informações. Então, assim que seu financiamento é aprovado, o vendedor vai acertar os detalhes com você do contrato, e você assina. Se você fizer online, você vai assinar através do seu celular. Se você fizer diretamente numa loja, aí você vai assinar diretamente no papel, tá? Então, com tudo certo, eles vão liberar o valor ou para a loja ou para aquela pessoa que fez a venda para você, tá bom? Depois disso, é só você fazer o cadastro no aplicativo do Banco BV, e aí você consegue acompanhar as parcelas. E o melhor de tudo é que você consegue fazer a simulação online, é isso mesmo. Eu vou deixar aí embaixo, pessoal, o simulador de financiamento do BV, aqui você consegue informar seus dados, simular, ver todas as condições, tá bom? Você consegue escolher se é carro, se é moto, enfim. Vou deixar aí abaixo do vídeo que você está assistindo a página para você fazer a sua simulação. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.